Estamos aqui em Aragaças, minha gente, onde a ponte sobre o rio Araguai está sendo construída. Mas a situação é essa que vocês estão vendo. A porteira está trancada no cadeado. E nós não tivemos acesso para mostrar para vocês como é que está o encaminhamento da obra. A informação que nós recebemos é de que de 10 a 12 funcionários estão trabalhando aqui, mas em ritmo lento, quase parando, o dinheiro acabou. E não se sabe quando a Sanches Tripolone estará novamente iniciando os trabalhos com força total. Se lá em Aragaças tem 10, 12 homens trabalhando, em Barra do Gaças a situação é bem pior. Aqui há mais de um mês a obra está totalmente paralisada. Conversando com alguns funcionários que não quiseram se manifestar publicamente, aparecer na imagem aqui do cara a cara, logicamente com medo de alguma retaliação, eles explicaram que o dinheiro acabou e a obra está paralisada. Inclusive uma residência que tinha aqui, onde trabalhavam, onde ficavam, melhor dizendo, os funcionários, também já foi desativada. O engenheiro Humberto está em São Paulo e de lá a Brasília em busca de recursos. Por enquanto, é esta a situação que vocês estão vendo sobre as pontes do tão sonhado e propagado anel viário de Barra do Gaças, Pontal Aragaças.